Posso conhecer Alguém que me ama loucamente Poderia ver Alguém que se preocupa e me quer bem Mas não é igual O amor que mamãe tem por mim Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amasse antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você Em meu coração O primeiro amor Que tive de alguém foi de mamã A primeira voz Que ouvi em minha vida Foi também Peço ao bom Jesus Proteja e guarde quem me protegeu Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você E agora quem está é você Oh mamãe Eu vejo o que fizeste por mim Oh mamãe Tu me amaste antes de me ver Estive em teu ventre Estive em teus braços E agora quem está é você Estive em teu ventre Em meu coração Estive em teu ventre Estive em teu ventre Estive em teu ventre Estive em teu ventre Estive em teu ventre